Neste ano de 2018, eu tenho uma grande esperança para que cada brasileiro e brasileira possa sentir-se cidadão e cidadã, assumindo a responsabilidade do protagonismo da democracia e do bem comum que tanto nós precisamos. Por isso, eu vejo com bons olhos para que nós possamos fazer um bom discernimento e, ao mesmo tempo, nos comprometer para que nós tenhamos vida e vida em abundância.